Certamente, aí na sua cidade vende esse famoso pão. Ele é famoso em todo o Brasil, mas de acordo com o lugar, ele recebe um determinado apelido. Me diz você, aí onde você mora, como se chama esse pão? Bom, eu sou capixaba e na minha região eu chamo ele de pão de sal. Pode ser que na sua região tenha outro nome, mas o nome científico para esse pão é pão francês. Mas você já se perguntou de onde vem esse nome? E o porquê que esse pão recebeu esse nome de pão francês? Será que algum francês acorda de madrugada para fazer pão aí na padaria perto da sua casa? E os pães que comemos hoje, será que é o mesmo pão que se comia na época de Jesus? Pois é, e nesse vídeo eu te conto tudo isso. Conheça aqui a história do pão francês. Opa, eu sou o Alexandre Soares e esse é o canal Palhaçada 1989. Seja muito bem-vindo por aqui. Já vai deixando aí o seu like nesse vídeo que me ajuda bastante. E se você gosta de histórias, notícias e curiosidades, então se inscreva aí. Pão é uma alternativa boa e barata e ajuda a matar a fome de milhares de pessoas no mundo. Trigo é a matéria-prima que se usa para se fazer pão. Você sabia que 20% do que se planta no mundo é trigo? E os maiores produtores de trigo do mundo é a China, Índia, Rússia, Estados Unidos, França e o Canadá. E o Brasil? O Brasil está na 21ª colocação a nível de comparação com os outros países. Estados brasileiros como Paraná e Rio Grande do Sul são os maiores produtores de trigo do Brasil. Esses dois estados juntos representam 86% do cenário nacional. E com trigo é que se faz pães e alimenta e mata a fome de milhares de pessoas no mundo. Inclusive, o pão é um dos alimentos tal como o vinho é considerado por nós cristãos e pela Bíblia um alimento sagrado. O vinho representa o sangue de Cristo e o pão representa o corpo de Cristo. E você sabia que o pão é muito presente na Bíblia? Por exemplo, no deserto, Deus fez chover pão do céu. Esse episódio ficou conhecido como o maná no deserto. Um dos milagres do próprio Jesus foi multiplicar pães. O próprio Jesus Cristo, ele mesmo, já chegou a afirmar que ele é o pão vivo que desceu do céu. Fazendo referência a ele como um alimento que mata a fome dos famintos. Mas será que o pão que comemos hoje, será que é o mesmo que Jesus comia na sua época? É óbvio que não. Segundo estudiosos, o pão da época de Jesus era um pão mais saudável e era sem fermento. Nem mesmo continha ingredientes que vicia. O pão da época de Jesus, tudo indica que era um pão sem glúten. Ao contrário do nosso pão francês, que não é nada saudável. Agora imagina, Jesus vir ao Brasil na nossa época e levantar um pão francês por alto e dizer Eu sou o pão vivo que desceu do céu. É lógico que ele estaria se comparando a uma coisa que mata a sua fome momentaneamente. Segundos depois, você vai voltar a ter fome de novo. Tudo indica que os pães da época de Jesus, ele era mais saudável e saciava mais a fome e não continha glúten. E só lembrando que o nosso saboroso pão francês, se você consumir ele em grande quantia, Certamente você vai ter problemas no futuro, tal como obesidade, acúmulo de gordura e muitos outros. Por isso, quando você vai a um nutricionista e procura perder peso, a primeira coisa que corta é o pão de sal. Ou seja, o pão francês. Trigo e fermentação fazem parte da alimentação de muita gente. E poucas pessoas sabem que é algo viciante. Assim como o primo e o irmão, a cerveja. A cerveja nada mais é, na verdade, do que um pão diluído. Ou seja, um pão líquido. Ambos não são saudáveis se você abusar do seu consumo. E outra curiosidade aqui comprovada pelos nutricionistas. Você sabia que a cada um pão que você vê na padaria, é uma cerveja que deixa de existir? Então, você vê um cara tomando cerveja no café da manhã. Ele tá fazendo assim como milhares de brasileiros que comem pão. E também, segundo nutricionistas, um pão equivale a uma latinha de cerveja de 350 ml. E ambos têm a cerca de 145 calorias. Mas o costume de se comer pão entre nós, brasileiros, você sabe de onde vem? E qual é a história por trás do nosso famoso pão francês? Você sabe? Bom, o costume de se comer pão e tomar cerveja é lógico que veio da Europa. Estima-se que, em meados do século XIX, no Brasil se comia produtos derivados a milho e a impim. Se consumia muito farofa, beiju, tapioca e pirão. Já no início do século XX, por influência europeia, difundiu a cultura de se comer pão. Lógico, e em especial, por influência dos italianos, que fundaram padaria de fermentação por todo o Brasil. O pão francês, que na verdade ele não é francês, ele é brasileiro, ele surgiu por volta do século XIX para o século XX. Nessa época, quem queria estudar e tinha dinheiro, eles iam para fora do Brasil, eles iam estudar na Europa. Se você ler livros, como é o caso de livros de Machado de Assis, você percebe isso. Que os personagens ricos, Machado de Ano, iam estudar na Europa. E ao voltar da Europa, eles chegavam aqui nas nossas padarias, dizendo sobre o pão que eles comiam por lá. E assim surgiu o pão francês, no intuito de copiar o pão que era feito em Paris. E claro, o nosso pão passa longe e não é nada igual ao pão que era feito lá na França. Então, no início do século XX, os padeiros apelidaram o nosso pão brasileiro de pão francês. Na tentativa de copiar o pão feito lá em Paris. Mas o pão francês, ele tem nomes diferentes pelo Brasil afora. O nosso famoso pão, ele é chamado de carioquinha, cacetim, filão, pão jacor, pão careca, pão aguado, pãozinho. E por aí vai. Eu mesmo, como falei, eu conheço ele por pão de sal. Mas comente aí como se chama esse pão na sua região. E outra coisa, será que o sabor do pão que é produzido aqui no meu estado, também é o mesmo sabor do pão produzido aí no seu estado? Pois acredite, muita gente sente a diferença até pão feito numa padaria e pão feito em outra padaria. E comente aí se você gosta também desse pão, se você não gosta. Eu mesmo como em vez em quando, mas não sou muito de comer esse pão todo dia. Tem gente não, que todo dia come no mínimo uns 10 pães desse. Crê em Deus Pai, Deus o livre. Então, comente aí, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e tamo junto, até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho